Essa semana é a semana dedicada a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E aqui na APAE foi realizado várias e várias atividades. Hoje a última atividade que encerra então aí a comemoração da semana dessas pessoas. Vocês aí de casa vão acompanhar o que que se passou neste jantar. O nosso evento começou na quinta-feira, já indo para as escolas regulares, fazendo a divulgação. Foi muito bom em todas as escolas, as crianças foram bem recebidas, foi feito um bom trabalho. Acredito que isso com o tempo surtirá o seu efeito. Ele não é um efeito imediato, né? Essa divulgação da Semana Nacional, essa divulgação da Roda de Viola, como esse ano foi início da Semana da Pessoa com Deficiência, foi o ponto alto, o início. Aliás, nós tivemos dois pontos altos, o início da semana que foi a Roda de Viola, uma festa que toda a comunidade foi convidada a participar. Teve leilão, teve todo o empenho da diretoria, de toda a comunidade querenciana, digamos assim, que veio aqui prestigiar. Na sequência, na segunda, nós tivemos um almoço no Retiros Rocha, agradecemos muitíssimo a Berdan e a Simone. Na terça-feira a gente foi na de Itália, ontem nós fomos lá fazendo o seu Darcy Tosati, que foi muito bom também. Banharam no rio, comeram, se divertiram, jogaram, pularam, até professor correu com corda, né? Foi muito bom, assim, teve vários eventos. A Geusilene foi junto com a gente da ProSoja, como voluntária, para trabalhar com a gente. Ficou lá da hora que nós chegamos até a hora de nós irmos embora. O Sindicato Rural patrocinou os refrigerantes, através da ProSoja, os refrigerantes de ontem. Então, assim, foi muito bom. O Seu Granja foi lá, o produtor foi lá, prestigiar o almoço, participar com a gente. Também tiramos fotos com todos os grupos que estavam lá. E, assim, os professores, a gente só tem aquele trabalho de estar amparando, de estar organizando e amparando para que tudo aconteça. Então, assim, a gente tem uma reta guarda, que é uma diretoria da APAI, a gente tem uma reta guarda, que é uma secretaria de educação, que dá alguns respaldos para a gente poder estar saindo. Ontem, nós precisamos de mais um ônibus, porque foram algumas mães junto, né? Das crianças pequenas, as mães foram junto. Tivemos crianças pequenas que as mães deixaram ir com a gente sem medo. E foi muito bom. Eu, então, estou transbordando de alegria, transbordando de gratidão a todas as pessoas que ajudaram. E hoje, o CRAS veio, preparou o jantar, organizou, trouxe tudo. A gente só teve um servicinho de espalhar umas mesas aqui, fazer algumas coisinhas, que foi rapidinho o que a gente tinha feito. Então, assim, muita gente é envolvida, né? Esse jantar de hoje, todo o pessoal do CRAS veio, trabalhou na cozinha. As minhas merendeiras e o meu pessoal também trabalhou à tarde em função disso. Mas eles tinham formação hoje à noite, foram na formação deles, não perderam. Então, assim, é um trabalho, uma semana, de muitas mãos que se dão, né? Quando a gente olha assim, antes, quando se vai escrever tudo para acontecer, é assim, nossa, será que isso vai dar certo? E hoje é diferente. Hoje é, deu tudo certo, está tudo bem. E ainda tivemos a graça de uma empresa nos presentear com feijão. Trouxeram 250 quilos de feijão para a Pai. E aí, quando eu soube da quantidade, o que nós vamos fazer com tudo isso? Então, muito obrigada a Campo Real, que trouxe esse feijão para nós, que fez essa doação. Hoje à noite, nós distribuímos para as famílias presentes, né? Que já levaram o seu feijão e os demais, as outras que não vieram hoje também, no decorrer da semana que vem, a gente vai estar mandando para casa o seu pacotinho de feijão. Como já é de praxe, né? O CRAS vem realizando com a família mensalmente, né? Esse jantar de integração, né? De socialização entre as famílias e as crianças. E mais uma vez, em parceria com a Pai, esse mês em comemoração, né? A Semana da Pessoa com Deficiência, viemos fazer aqui na Pai, né? Um momento diferente, agradável, ar livre. Foi sucesso, né? As famílias em massa, aqui em peso, graças a Deus, deu tudo certo. As crianças se divertiram no pula-pula, se alegraram. Então, assim, para encerrar essa semana com esse grandioso jantar. E para saber se as crianças gostaram ou não das realizações, só perguntando para elas. As atividades, qual foi a que você mais gostou? É, foi a chacra boa. Nós ficamos o dia todo lá, o dia todo, o dia todo mesmo, né? Hoje nós estamos lá aqui, jantar, né? Aluno, né? Aqui tem muita mãe também, né? Eu estou aqui, né? Muita coisa boa. O que você tem a dizer, então, para os professores, as pessoas que te ajudaram? Você só tem que dizer muito obrigado, né? É, obrigado, todo mundo. Eu estou muito feliz de ser feita, estou muito feliz aqui, todo mundo. Eu gosto muito daqui, todo mundo. Vocês apresentaram de novo, né, o Catira hoje? Eu sou o cabra, que é a Milena, a gente ensaiou. A professora Milena é legal, sabe ensinar? É legal, eu sou o cabra Milena, é bem legal a Milena. Ela teve aqui com vocês, foi a Catira, e você participou no quê? Você tocou um instrumento ou você cantou? Eu toquei o instrumento, mas eu até cantei. Jonathan, você está gostando aqui da realização de hoje, da festa? Estou muito. Jonathan, desde o início da semana, fizeram bastante coisa, né? Mas qual foi que você mais gostou? Da pistaria, e ontem e hoje. Ontem você soou para uma chácara? Sim. O que vocês fizeram lá? Nós comemos, nós comemos frio, nós fizemos um monte de coisa. Tomou banho? Sim. E aí, o que você tem para dizer então, pessoal? Muito obrigado por tudo que fizeram? Muito obrigado por tudo, mesmo vocês, por tiverem aqui, mas muito obrigado mesmo, de coração. Eu falo para eles, se não possam ver, eles podem vir, que nós vamos estar sempre com eles, esperando também. Bom, e aqui nós temos também um familiar que está aqui presente, o Paulo, jovem garoto. Paulo, o que você está achando aqui da realização dessa festa no dia de hoje? Eu estou achando muito legal, muito melhor. Eu gostei muito dessa escola aqui. Para nós também, nós mal, não para os deficientes. E muito gostosa também as comidas que as cunizinheiras fez. Está muito gostosa. E com este jantar, então, se encerra a semana do especial realizada aqui na cidade de Querência, precisamente com a equipe da APAI. E com este jantar, então, se encerra a semana do especial realizada aqui na cidade de Querência, principalmente com a equipe da APAI.